A Federação Tênis Campo Timor-Leste realiza Campeonato Nacional onde observa atleta ser a mentalidade no físico. Modalidade Rússia Federação Tênis Campo realiza evento Campeonato Nacional Tineri-Hundual-Lisin-Hat ou categoria Classe Junior-No-Senior durante a semana e da Ressin. Além de atuar, identifica membro atleta ser a capacidade físico, no mentalidade, prática e treinamento. Presidente da Federação Tênis Campo Timor-Leste explica O objetivo deste Campeonato Nacional é atuarê membro na capacidade de treinamento na nossa sala de preparação Zogo Seu Poupete na Rio de Janeiro, Rússia Lima. O Campeonato Nacional é o objetivo de discutir o atleta e testar com a capacidade de treinamento durante o treino. Segundo, preparar a seleção para competir no evento CPLPNV e testar com a capacidade de treinamento de treinamento. O Campeonato Nacional é o Reismane do Rio de Janeiro, E a Fatinha Nessa, representante atleta, se sente orgulho, também participa no campeonato nacional que organiza a Rússia Federação. E a Fatinha Nessa, representante atleta, se sente orgulho, também participa no campeonato nacional que organiza a Rússia Federação. E a Fatinha Nessa, representante atleta, se sente orgulho, também participa no campeonato nacional que organiza a Rússia Federação.